Música Berlim, ex-capital do Reich, foi dividida durante 28 anos pelo Muro da Vergonha. Um traço cinzento de pedra e cal dividindo o corpo de uma nação. Finalmente o Muro veio abaixo e junto com ele toda uma fronteira ideológica. 10 de novembro de 1989 vai ser sempre lembrado como um dia de libertação. Música Dividido na Segunda Grande Guerra, Berlim deixou de ser a capital da Alemanha. Grandes arquitetos como Le Corbusier participaram de sua reconstrução. A Filarmônica, uma audaciosa construção assimétrica do arquiteto Shahun, foi dirigida durante 30 anos pelo maestro von Karajan. Quando Berlim foi elevada a capital cultural da Europa, em 1988, vários escultores europeus criaram um ateliê ao ar livre. A coluna da Vitória foi erguida por Bismarck e recolocada em frente à porta de Brandenburgo por Hitler. O bairro de Kruisberg foi o centro da cultura pop em Berlim. Música Na cidadela de Spandau, podemos voltar à época medieval, com um jantar à luz de velas, pratos típicos ao som de baladas cantadas por um trovador. Música 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 Música